Salve, salve devoto, vídeo rápido pra você no oferecimento de Aquabit, aqui é onde a magia acontece, compra a cota de amante prêmio e frequente 7 vezes ao ano os chalés do Aquabit papum, crédito na hora, não tem outro lugar que não seja na papum, você precisa ter limite no seu cartão de crédito se a gente passar de 2 a 18 vezes e fazemos o pagamento no Pix na hora, GolCase, capinha personalizada pro seu celular, só tem um lugar, é na GolCase, o link está na descrição, utiliza o meu cupom GOLVNEGRO pra você ter frete grátis e esporte da sorte, aqui é muito mais do que bete, o link está na descrição e hoje, amanhã tem campeonato inglês e também tem super rodada da esporte da sorte, gente, a super rodada da esporte da sorte é maravilhosa, você vai clicar no banner, você vai se cadastrar no clube esporte da sorte, você vai concorrer a muitos e muitos e muitos prêmios, não pare, não deixe pra lá, acesse o primeiro link da descrição no comentário fixado pra você concorrer através do meu link, que senão não tem jeito, esporte da sorte aqui é muito mais do que bete, domingão é dia de faturar, bom, vamos falar de galo com vocês e vamos falar de Rodrigo Caetano, eu vou começar abrindo um vídeo aqui do Nicola falando sobre o futuro do Rodrigo Caetano e vou te contar o que que eu pude apurar sobre essa situação também, então vamos sacar o que que o Rodrigo Caetano disse, bora lá É, não posso dizer a minha fonte, mas o que eu posso contar pra vocês sobre o Rodrigo Caetano, já tem uma proposta oficial do Corinthians com o projeto, com as condições e com o salário tem o Atlético trabalhando até pra melhorar as condições do Rodrigo pra que ele fique na próxima temporada a decisão é do Rodrigo Caetano e diz muito sobre o que que ele tá pensando e buscando pra carreira dele se ele quer um desafio, se ele quer correr riscos, ele vai pro Vasco de uma torcida gigante, super engajada e que vive há muito tempo passando por dificuldades se ele quer outro projeto extremamente arrojado, ele aceita o Corinthians, que não se sabe ao certo quanto vai ter de dinheiro vai precisar reformular de forma significativa o elenco, se ele quiser mais conforto e comodidade ele permanece do galo por que que eu falo em conforto e comodidade? Porque o Atlético precisa de poucas alterações pro próximo ano é um elenco montado, as renovações que eram necessárias já foram feitas pelo próprio Rodrigo Caetano enfim, a palavra final é do Rodrigo Caetano que vai decidir ao lado da família, tá? Bom, vou explicar pra vocês tudo que eu, André Repsol, dissei sobre essa situação, tá? Olha, o Rodrigo Caetano, alguns falam que ele não tem proposta em mãos mas ele sabe os valores, ele sabe o tempo de contrato o que faltaria mesmo é contratual, multa, isso, aquilo que aí ele não tem tudo em mãos, né? Ele avisou à diretoria do Atlético que a proposta é muito interessante financeiramente mas que ele gostaria de não tomar nenhuma decisão no momento nem pra lá e nem pra cá porque ele precisa de um descanso e ele parece que vai até pra Europa aí nessa semana Bom, dito isso eu conversei com duas pessoas dentro do Atlético as duas pessoas me falaram de otimismo e por que? O otimismo vem até de uma fala que o Betinho trouxe ontem e eu até trouxe hoje no vídeo da manhã do Canal Vinegro que o Rodrigo Caetano tem a questão da cidade, todo mundo acostumado a violência de São Paulo e tudo mais A outra pessoa me falou um negócio que é mais interessante que o trabalho do Atlético não é o tudo que o Caetano sonhou porque o Caetano teria superpoderes no Corinthians no Atlético ele não tem superpoderes só que no Atlético ele já conhece o elenco ele já conhece a equipe ele já tá ambientado a cidade ele já sabe aonde que ele tem que reforçar ele não tá afim de fazer reformulação ele não tá afim de começar nada do zero então essa é a vantagem que o Atlético tem bom, eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês no final das contas eu acho que o dinheiro sempre grita mais alto o Rodrigo Caetano apesar de ser um cara ultra bem sucedido financeiramente a diferença de valores pode impactar eu não sei se o Atlético, eu não consegui descobrir se o Atlético tá querendo equiparar, equilibrar um pouco essa proposta não escutei nada disso agora, fato é que o meu sentimento diante de escutar as duas pessoas mesmo as duas estando muito otimista é um sentimento ruim eu não tô sentindo firmeza naquilo que tá me sendo dito não no sentido que as pessoas estão mentindo pra mim não é isso, mas tipo assim elas estão animadas, mas os contras elas não tão levando tão em consideração porque quando elas me contam os contras eu fico assim não, mas peraí cara, superpoderes aqui é limitado aqui ele não vai ter tanto dinheiro pra reforça aqui ele vai trabalhar desse jeito agora venhamos e convenhamos, né? que projeto existe naquele nefasto Corinthians? Corinthians tá devendo salário de imagem há nove meses, seis meses e três meses cada jogador tem uma etapa eles tão dispensando um tanto de jogador por lá que o Mano Menezes até tinha pedido pra ficar pra poder fazer uma renovação de elenco eles têm que vender jogadores agora eles vivem com a corda no pescoço brasileirão, caixa econômica e tudo então será que o Rodrigo Caetano tá pensando em projeto ou só nisso aqui? é isso que resta saber porque projeto no Corinthians não existe agora, o fato é que querendo ou não você na vitrine você na vitrine paulista talvez o ego, né? chame mais atenção não o ego, aquele ego ruim mas tipo assim, pô o momento de eu estar em voga no eixo talvez seja o momento de eu ir pro eixo pra eu ser, talvez considerado o melhor diretor do futebol brasileiro e talvez alcançar coisas ainda maiores pra mim lá na frente pode ser porque querendo ou não não adianta a gente falar que o time paulista e o time mineiro tem o mesmo nível de cobertura da mídia não tem esse é o grande fato bom, vamos esperar a cena dos próximos capítulos boa sorte ao Atlético que o Atlético consiga a renovação com o Rodrigo Caetano porque eu acho que ele erra erra muito mas eu acho ele um bom diretor de futebol eu não acho que a gente tem no mercado melhores do que ele não deixe um like, se inscreva ative o sininho de notificação nós tamo junto e eu volto amanhã 6 da manhã valeu